Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai e Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você, Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos, e Elomodas, o seu ponte da moda em Timon, ligue e faça seu pedido, 869-8882-5733. Na mesa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, estavam os 95 quilos de maconha e os pinos de cocaína apreendidos pelas polícias militar e civil na cidade de Colônia do Gurgueia, no sul do Piauí. A quantidade de maconha surpreendeu os policiais que participaram da operação. Uma apreensão muito grande de entorpecente, entorpecente esse que tinha destino final, pela análise inicial, à cidade de Fortaleza, capital, né? Ele veio proveniente de São Paulo. Tenho certeza que a gente vai chegar ao responsável pela destinação final e também ao responsável por ter mandado esse entorpecente lá na cidade de São Paulo. Durante a coletiva, a polícia civil divulgou as fotos dos dois traficantes que são maiores de idade. Dois menores de idade também foram apreendidos. Os 95 quilos de maconha foram apreendidos dentro de mochilas em um ônibus de turismo. Uma investigação que contou com barreiras da polícia militar. Nós temos feito algumas barreiras nas cidades. É um ponto forte hoje para a questão repressiva, né? A questão operacional, justamente as abordagens, as buscas e as barreiras. É uma parcela do trabalho que foi feito, o trabalho de identificação e apreensão. Agora nós vamos seguir com esse trabalho na questão da origem da droga e o destinatário da droga. Então, com certeza, as informações que foram carreadas durante essa operação servirão para novas operações no sentido de identificar quem forneceu e quem seria o adquirente da droga.